Eu tenho um elefante Uma trombinha que mexe as suas orelhas Chamando a sua mãezinha E a sua mãe diz Seja boa trombinha Senão vou lhe dar Uma palmadinha Pra adormecer um elefante É preciso uma chupeta grande Um chocalho de coco E saber dançar um pouco Pra adormecer Pra adormecer Pra adormecer Um elefante Pra adormecer Pra adormecer Pra adormecer um elefante Pra adormecer Pra adormecer Pra adormecer Um elefante Eu tenho um elefante Que se chama trombinha Que mexe as suas orelhas Chamando a sua mãezinha Pra adormecer